Aceita seu adeus Tudo bem Difícil é suportar as consequências O desprezo não é fácil pra ninguém Não consigo conviver com a sua ausência Mas se essa a sua vontade Pode ir, aceitarei a despedida Se não sou parte da sua felicidade Também não quero atrapalhar a sua vida O amor não deve ser uma prisão Nem mesmo o laço da paixão Pode impedir a liberdade Rufle as asas Vá pousar em outro ninho Mas não deixe em meu caminho Os rastros tristes da saudade Mas se essa a sua vontade Pode ir, aceitarei a despedida Se não sou parte da sua felicidade Também não quero atrapalhar a sua vida O amor não deve ser uma prisão Nem mesmo o laço da paixão Nem mesmo o laço da paixão Pode impedir a liberdade Rufle as asas Vá pousar em outro ninho Mas não deixe em meu caminho Os rastros tristes da saudade Os rastros tristes da saudade Alguns Os rastros tristes a todos Abendeu A A A Obrigado.